A escola nem ia na terbora ameaçada, ataca, também falta professor. Deputada bancária Fretilin, Cristina Yuri Ribello, a questão de intervenção e plenária, liga o problema professor contratado, termina e a fula em dezembro, a escola balão ameaçada, ataca, também é feita a decisão do Ministro da Educação União, que continua a contratar professor contratado, para o município Manatuto, pré-escolar nem ia na terbora ameaça, ataca, também professores lá, professores contratados, que o contrato e oitavo governo, lá hoje foi em mag serviço, mas professores voluntários, que o terceiro governo, toma e sexto governo, no ralo, na sernignar, no dar voluntários, mais de dez anos. Tamba sira for, na sernia contribuição, na formação, no lúbo, que o governo investe, mas que sira, não é, da for contrato, a tobele continua. Mas bem, governo da sia, rapara, não é consequência, mas estudantes serem vítimas, também professores lá, no aluno sira, na escola. Escola EBC, Samoro, e aposto, soibada, da dão, que nem professores, e a nenha, tudo aí. Sala de aulas, e a sanulura, e sem rua, o estudante, é um mútuo de 244 pessoas. Tamba professores lá, disciplina balum, lá no rim. Escola Ensino Básico Filial Farol. Neste momento, é estudante 2.114, no professores 53. Tamba menos, para o curso humano, aula, a turma da der, não o craic, professores lá, no estudante sira balum, aprendem essa que é sala lara, não balum, fila de baúma. Mais bem, deputado bancário da governo, Gabriel Soares, receita a informação, moça e deputada Cristina Rebello. Tamba da UNE, proseso aprendizagem, e a escola referência, não o normal é lá. Escola pre-escola publique, não é de 25 de maio. E ainda é um avião, da escola pre-escola comunidade. E ainda Santo Francisco de Asis, não é madresa da tangani. Agora, senhora deputada, eu comunico direitamente, e eu sempre vou na tarbora. Escola não é lá. Há tambem preocupação, vice-ministro asunto parlamentar, aderito Buda Costa Hateten, problema não é existida da unha, mais o governo anterior. O governo, o ministro de educação, agora, halo, termina-te a política, recrutamento, professor, será contratado, e nós, casoais, será, inclui voluntários, será. O processo, e da, e da, tu concorda, que ela concorda, existe agora, mais que das o governo anterior, será. E também, ele concorda, e da, e da, tu contribui, que, o processo, não é tomo. Tuirados, professor contrato, não é, contrato termina, já ful andezembro, tinangkotuk, humutu, criungida, resin, Adriano Verdeal, ZM dos Santos, ZMN.